Arroz de Míscaras Arroz de Míscaras Arroz de Míscaras Bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita de Arroz de Míscaras. Arroz de Míscaras Os ingredientes necessários para esta receita são Azeite 150 ml de Pinho Branco 750 gramas de carne de porco de vinho de alhos 1 kg de Míscaras 1 caneca e meia de arroz agulha Água 1 cebola média Meio pimento 2 dentes de alho 4 colheres de sopa de polpa de tomate 1 malagueta e sal para temperar. Então o Míscar, para quem não conhece, o Míscar é um cogumelo silvestre que nós apanhamos aqui nos punhais na minha zona. Este cogumelo apresenta assim por baixo uma rendinha amarela. Este cogumelo vem com muita terra, muita areia e nós temos que os limpar muito bem Tirá-lhe a pelezinha de fora limpar bem a areia e depois lavá-los muito bem antes de servir. Aqui tenho a carne de vinho de alho é a carne de porco são 750 gramas. Temperei com um bocadinho de sal vinho tinto, alho e louro e deixei a marinar durante algumas horas. Vamos começar a nossa receita por colocar azeite num tacho. Vamos colocar a cebola. os dentinhos de alho picados. Vamos mexer e deixar ficar macia. Quando já estiver a ficar macia vamos adicionar a carne com a marinada. Mexemos um pouco e vamos deixar estufar até ela apanhar cor. Enquanto a carne estiver a apanhar um pouquinho de cor vamos cortar os miscaros. Podemos parti-los até à mão mas eu vou usar a faca. Cortamos assim em pedaços grandinhos não é necessário serem muito pequeninos. Podemos cortar assim deste tamanho. Enquanto cortamos os miscaros a carne já apanhou assim um bocadinho de cor já esteve aqui a fritar uns dois minutinhos agora vamos adicionar os miscaros a polpa de tomate o pimento eu vou adicionar eu vou adicionar um pedacinho só da malagueta ela é muito picante temperamos já com algum sal e o vinho branco agora mexemos um pouco isto não tem agora muito molho mas o miscaro vai largar alguma água tapamos agora o tacho e vamos deixar estofar por mais ou menos 15 a 20 minutos ou então até os miscaros e a carne estarem tenros aqui está a minha febre e os meus miscaros deixei ficar mais um pouquinho a estofar deixei ficar 30 minutos para ficar assim o miscaro e a febre tem rinho agora vou adicionar a água eu para esta minha quantidade vou usar esta caneca que é a caneca que eu me dei o arroz vou usar uma caneca e meia de arroz e vou usar 5 de água a água e vou usar já a água a ferver que é para ser mais rápido isto também a água depende de como gostam do arroz se gostam dele mais caldoso ou não cá em casa gostamos todos dele mais caldoso então nesta quantidade para uma caneca e meia de arroz usei 5 canecas de água e agora vamos deixar levantar de fervura para colocar o arroz quando começar a levantar de fervura vamos adicionar o arroz eu lavei o arroz mexemos e retificamos os temperos agora vamos tapar e deixar cozer aqui está o meu arroz já está no ponto vou desligar deixei mais ou menos cozer durante 10 minutos vamos agora desligar e servir aqui está o meu arroz de miscaros pronto a servir espero que tenham gostado desta minha nova receita subscreva o canal visite as nossas redes sociais deixem um like beijinhos até a próxima e aí 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 e aí